Por que torcer pra ter play-in? Rapaz, pelo amor de Deus, rapaz, eu não tô torcendo pra ter play-in. É óbvio que é muito... Legal não, né? Mas é curioso a gente poder ver um time do Brasil jogando contra um time bom. Mas o play-in é necessário para as regiões, mano. Porque imagina isso daí, porra. Olha os games que acontecem por não ter play-in, tá ligado? A gente literalmente tá assistindo jogos que são impossíveis. A gente tá assistindo jogos que todo mundo sabe quem vai ganhar, tá ligado? A função do play-in é exatamente isso. É não acontecer jogos que todo mundo sabe quem vai ganhar. No dia de domingo, rapaz, e no dia de domingo é impossível acontecer qualquer zebra. Vão ter um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete jogos. Vão ter sete jogos no domingo. É impossível dar algum resultado diferente do que é o que vai acontecer. Impossível. Pentanet contra RNG. Uol contra RNG. Tá ligado? É só game de 20 min. 20, 22 min. Aí talvez o interessante seria os caras... Fazer uma briga realmente de ver em quanto tempo acaba o jogo, né? É. Poderia ser interessante. Tipo assim, entre os dois grupos, né? É. Talvez o dono da Dalmo ligar pro dono da RNG e falar vamos ver quem consegue acabar o jogo mais rápido. Aí ia ficar interessante. Fazer alguma aposta, tá ligado? Vamos fazer uma aposta de um milhão aqui de dólares. Quem consegue acabar o game mais rápido. É foda. Mas, mano, esse tipo de jogo aí é foda, rapaz. Pentanet contra a RNG é roleplay. Se os caras jogarem mil vezes, mil, a RNG ganha as mil. Com outro time fazendo o draft deles ainda, eu acho. Se botar o coach da Pentanet pra fazer o draft do time dele e do outro time ainda... A RNG ainda ganha as mil. É, o gap é insano demais. Pode ser aí. Todo jogo é first play, level 1, nas lane. Bot estompado, mid estompado, top estompado, jungle estompado. É muito longe o gap. Muito, 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 muito.